A fiscalização dos imóveis irregulares foi foco da última reunião da comissão especial Minha Casa Minha Vida na Câmara Representantes do Conselho Municipal de Habitação e do Conselho Regional de Corretores de Imóveis participaram do encontro O Cresce tem como suas normas orientar e fiscalizar e fazer cumprir as normas do Conselho Federal Mas normalmente eu, Reinaldo, tenho como tese que a gente tem a obrigação de fiscalizar sim Mas eu acho que a fiscalização, antes de qualquer situação, chama-se orientação Eu acho que se a gente orientar melhor, explicar à população, explicar ao consumidor final o que é uma situação de fiscalização funciona melhor do que você simplesmente chegar e punir O presidente da comissão lembrou da importância da fiscalização e cobrou a ausência de representantes da Caixa na reunião Hoje recebemos uma informação que a Caixa de Conselho não se faria presente nesta reunião Ela é necessária a presença dela, porque na verdade nós chamamos o Cresce para fazer um trabalho que foi feito na cidade de São Paulo Que é a identificação dentro da parte deles, que é realmente a função deles, que é na parte imobiliária A identificação das pessoas que residem naquele local, que estejam fazendo a venda de imóveis de maneira irregular Sargento Melo Casal aproveitou o encontro para destacar outros problemas ligados ao Minha Casa Minha Vida que tem chegado à comissão As invasões atrapalham às vezes os moradores que residem nesses empreendimentos Que eles andam de maneira correta, pagando as suas contas do jeitinho Mas os invasores não têm interesse de pagar Isso causa uma dificuldade muito grande de se manter as contas em dia, porque é tudo em conjunto Na verdade o Cresce não está entrando para fazer isso Mas nós aproveitaríamos o trabalho que eles vão fazer Para a gente tentar identificar essas pessoas E tomarmos depois outras medidas que sejam necessárias, legais Para tentar melhorar a situação dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida na nossa cidade E até a próxima